Eu posso gravar você cantando e dançando que nem a Isa? Pode. E aí eu mando pra ela. Aí sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ir aí, eu mando pra ela, e aí um dia você vem participar do programa. Tá. Pode ser? Pode. Mas você vai soltar a franga mesmo? Vai dançar pra todo mundo? Eu vou, eu vou, ó que eu vou botar você no programa, hein? Posso botar? Pode. Então, galera, com vocês, no Hora do Faro, a mini Isa, que vai cantar e dançar e vai mostrar que ela é uma mini Isa mesmo. Solta o som aí, eu quero ver. Vai. Quero ver. Oh, 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 oh No rejeiro meu castelo, gero e martelo, de conquistar que eu perdi, eu sei que vou tentar me destruir, Mas vou me reconstruir Vou estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez amigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aforçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Cunhos cerrados, olhos fechados Ele não tá bom pro alto e grito Vem comigo, quero um monte pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Olha a mini-Isa arrebentando! Eita, você é muito boa! Obrigada! Agora você não tá mais nervosa, né? Não. Nem vai chorar mais, né? Não. Então, imagina que a Isa, que é a pessoa que você mais gosta, a cantora que você se inspira e dança que nem ela, imagina que ela tá te vendo aqui, ó, nessa bola aqui, que é a câmera. Você vai abrir o seu coração e vai falar pra ela tudo o que você sente por ela, que você quer conhecer ela, que você dança que nem ela, que ela é sua inspiração. Tem que falar do fundo do coração. Tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Consegue sim, claro que consegue. Ela deve estar te vendo. Você não quer conhecer a Isa um dia? Quero. Então, tem que falar com o coração. Vem cá. Mas e se eu não conseguir? E se eu gaguejar? Eu também gaguejo pra caramba. Acabei de gaguejar agora. Vai. Olha pra lá, então. E fala o que você quiser. Deixa o teu coração falar. Pode falar. Isa, eu quero muito te conhecer. É o meu sonho te conhecer, cantar com você. Eu gosto muito de você. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir cantar com você. Eu vou conseguir te conhecer. Um beijo. Posso te falar uma coisa? Fecha o teu olho. Fecha o teu olhinho. Pensa muito forte na Isa. Pensa muito forte na Isa. Muito, muito. Imagina que essa pessoa que você gosta tanto e se inspira, que ela tá bem perto de você. Que ela tá bem do teu lado. A ponto de você poder abraçar. Que coisa linda. Eu sabia. A gente sabia desde o começo que você tava aqui na Record. A Isa tá te vendo. A Isa tá aqui por tua causa. Aí ó, fã e ídolo juntas. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade pra essas coisas. Também não tenho não, menina. Aí agora chorou de novo. Pronto, olha lá. Chora ela, chora eu. Tava legal. Tá todo mundo chorando ali também. Tá todo mundo chorando, gente. Eu agora estraguei. Estraguei a maquiagem de todas as mulheres do Brasil. Aê! Olha lá. Que beleza, hein? Olha, vou falar. Foi um dos encontros com o artista e fã mais emocionantes que a gente já fez aqui nesse palco. Qual é a sensação? Posso te contar a verdade? A gente já sabia que você tava aqui. Tava tudo combinado, menina. Na verdade, você não vai participar do programa Hora do Faro, não. Você já tá no Hora do Faro. Já tá! A gente tava contando a tua história. Viu? A gente mostrou os seus vídeos. Todo mundo já sabia quem era a Mini Isa. Todo mundo viu que você é muito maravilhosa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. 45 segundos 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 secundamente... 1. 2 de dezembro... 3 Aí os seus! 2. Obrigado.